A paz de Deus e mandade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Tuba e Inus. Estaremos falando sobre os instrumentos de cordas. Então vamos começar. O primeiro instrumento é a viola. Isso mesmo. Ué, mas como assim? Existem quantos tipos de viola? As que irei citar nesse vídeo são duas, mas podem haver até mais. Uma delas é a viola de 12 cordas e a outra é a viola de arco. Qual que é a diferença? Uma se parece com o violino e a outra se parece com o violão. Uma é usada com cordas friccionadas, com o mesmo sistema do violino. Enquanto a viola de 12 cordas, ou então de 10 cordas, ela é composta por cordas duplas. Ou seja, a corda mais grave é afinada uma oitava abaixo da mais aguda. Vamos para o próximo instrumento agora, que são os pianos. Os pianos, além de serem um instrumento de teclas, são também instrumentos de cordas. São três características dos pianos. Corda, teclas e harmônico. Se encaixam nessas três categorias. Agora vamos falar sobre os ukuleles e cavaquinhos. O que são? Nada mais é que um instrumento que imita uma miniatura de violão, sendo composto por apenas quatro cordas. A diferença entre o cavaquinho e o ukulele é a afinação com que as cordas são afinadas e também o material de que são feitas. Os ukuleles possuem cordas de nylon, enquanto os cavaquinhos possuem cordas de aço. O próximo instrumento da nossa lista é o violão. Isso mesmo. Existem diversos tipos de violões. Ele é composto por seis cordas, podendo assim haver vários outros tipos de violões. O violão que eu utilizo atualmente é um violão cutway, de nylon. O próximo instrumento da nossa lista é o violino. Isso mesmo. Um dos mais populares instrumentos de cordas conhecidos. Instrumentos de cordas friccionadas. Ele possui o mesmo sistema da viola de arco e do violoncelo. É um dos instrumentos mais adquiridos e que tem como voz principal o soprano. Vamos para o próximo instrumento. Dessa vez um instrumento um pouco diferente, que é a harpa. A harpa nada mais é que um instrumento utilizado nas grandes orquestras. Ela possui diversas cordas, cada uma com diferente cor, para que assim o músico consiga notar a diferença de altura entre cada uma delas. O próximo instrumento da nossa lista é o violoncelo. O violoncelo faz a parte do baixo na família dos violinos. Tem o mesmo formato de um violino, só que é gigante. Então vamos para o próximo instrumento, que são dois instrumentos. A guitarra e o baixo. Esses instrumentos, eles têm uma particularidade, que são a caixa amplificadora. Ou seja, a maioria das guitarras e dos baixos são elétricos. E sempre necessitarão de cordas específicas para tais e também uma caixa amplificadora para ser ouvido o som. Pode-se tocar sem a caixa amplificadora, mas quase não fica notável o som do instrumento. Agora o penúltimo instrumento da nossa lista, que é o contrabaixo acústico. O que é? Nada mais é que um violoncelo, só que em tamanho ainda maior. Na verdade, eles são tocados pelas cordas sem o arco ou com o arco. Podendo sim ser tocado que nem um baixo. O próximo instrumento da nossa lista, então, é as nossas cordas vocais. Isso mesmo. A nossa voz pode ser considerada um instrumento de cordas. Isso porque dentro da nossa garganta existem as cordas vocais, que quando falamos, estas são vibradas para produzir o som. Então, este foi o vídeo de hoje. Espero terem gostado. Que Deus abençoe a todos. Tchau.